Henrique Cedes, inconfundível. Esse é o paredão, eu vou montar o Fai em Deus pra vender, vou montar só que eu vou vender, fica ligado ai nos vídeos, se inscreva ai se não for inscrito, é um vídeo básico aqui, só pra mostrar pra vocês que chegou já o paredão tá aqui, e logo logo ele tá montado, Fai em Deus, beleza? Se não é inscrito, se inscreve no canal, marca o sininho, pra você não ficar por fora do paredão aqui, pra você ficar ligado ai nos vídeos, beleza? Abração ai, fui, até a próxima. Tchau.